Tudo que tem fôlego O amigo pato lá no meio da lagoa Se vira muito bem E o papagaio parecendo gravador Louva o criador também Cada um tem um gentil De louvar o criador Cada qual no seu cantinho Seja no lugar que for Deus recebe com carinho Cada gesto de louvor Deus recebe com carinho Cada gesto de louvor O cavalinho tem um trote muito lindo Coisa rara de se ver E a galinha diz que o seu marido galo Canta para o sol nascer O cachorrinho tem um jeito maroto Seu latido é bem legal E o gatinho manhoso E o gatinho manhoso e travessa Faz bagunça no quintal Cada um tem um jeitinho De louvar o criador Cada qual no seu cantinho Seja no lugar que for Deus recebe com carinho Cada gesto de louvor Cada gesto de louvor Deus recebe com carinho Cada gesto de louvor Cada um tem um jeitinho De louvar o criador Cada qual no seu cantinho, seja no lugar que for Deus recebe com carinho, cada gesto de louvor Deus recebe com carinho, cada gesto de louvor